Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde gente, tudo bem? Aqui tá tudo joia, avancemos em mais uma mentalização da tarde nesta sexta-feira, dia 22 de setembro de 2023, mas eu preciso ser sincero com vocês, estou gravando isso ontem, quinta-feira, aqui na gravação é dia 21, foi o mesmo caso da live dessa manhã, eu não pude fazer a live da manhã, gravei o vídeo na quinta-feira e então estou apresentando hoje e agora a mesma coisa, então hoje aqui no vídeo é sexta-feira, mas a gravação foi feita na quinta-feira. Vamos começar como a gente sempre começa, com o decreto do mês, decreto para setembro, vamos lá. Declaro que tudo flui para o meu maior bem, por estar do meu lado, me apoiando e me aceitando tal como sou, estou livre dos sabotadores internos, eu me perdoo por tudo que passou e declaro que sou a minha melhor companhia, eu me amo, eu me quero bem, permito que a poderosa energia do amor se expanda e alcance todos aqueles que estabelecem contato comigo, por vibrar no amor, por me amar e me aceitar incondicionalmente, eu me apoio em todos os meus projetos. Eu torço pelo meu sucesso e pela minha felicidade, assim como torço pelo sucesso e pela felicidade de todos que me rodeiam. Eu me incentivo diariamente a dar o melhor de mim e comemoro alegremente cada nova conquista. Tenho clareza no que quero, convoco meu poder interno para corretamente direcionar meu foco, minha inteligência e minha energia nesta direção. Manifesto nesse momento profunda gratidão à fonte infinita, que provê todas as coisas e me dá a oportunidade de crescer e de evoluir. Bom, no vídeo que eu gravei para esta manhã, gravei ontem, está aparecendo hoje, sexta-feira, eu estou chamando o vídeo de calor, é o nome do vídeo, calor. Eu falava então sobre aquilo que nós vamos fazer agora, reparação planetária. Porque você sabe, o Brasil está atravessando aí uma forte onda de calor e as pessoas reclamam, né? A gente reclama de tudo. Se chove, reclama porque chove. Se está calor, reclama porque está calor. Se está frio, reclama porque está frio. É normal de ser humano. Mas observe, planeta Terra, o nosso mundo, não está aí para o nosso bel prazer, para nos servir. O que é que nós temos feito pelo planeta Terra? É uma troca, é energia. Cestas de energia, é uma troca de energia. Nós já aprendemos aqui, tudo aquilo que a gente dá volta para nós multiplicado. O problema é que tem gente que só quer, só vem a mim, só vem a mim, só vem a mim. E se não vem do jeito que quer, como eu falei, reclama, reclama do tempo, reclama do calor, reclama do frio, reclama de tudo. Vamos modificar esse padrão, tá? O planeta Terra está aí, é a nossa habitação. Habitação provisória? É, estamos aqui de passagem. Mas enquanto estamos aqui, é a nossa habitação. Então vamos nos empenhar hoje, inclusive o foco da mentalização será esse. A gente sim lembra das pessoas, das crianças, dos jovens, de todo mundo, mas hoje, em especial, vamos projetar harmonia para o planeta Terra. Levar para o planeta Terra, para a nossa casa, para a nossa moradia, boas vibrações, uma boa energia, paz, harmonia e equilíbrio entre todos os seres, tá bom? Eu vou pedir então para você fechar os seus olhos. A gente começa com essa mentalização de conexão com a fonte maior. Você pode visualizar que de um ponto do universo, do centro do cosmo, brota uma luz poderosa e se irradia e ilumina todo o seu ser. E mentalizemos para iniciar três vezes o seguinte. Eu sou a luz divina que instante e copiosamente preenche todo o meu ser, com paz, saúde, felicidade e amor. Eu sou a luz divina que instante e copiosamente preenche todo o meu ser, com paz, saúde, felicidade e amor. Eu sou a luz divina que instante e copiosamente preenche todo o meu ser, com paz, saúde, felicidade e amor. Respire profundamente, solte o ar. Agora, de olhos fechados, nós já vamos direto mentalizar o seguinte. Com o uso da imaginação, visualize o planeta Terra à sua frente, bem bonito, girando harmoniosamente. Nesse planeta gigantesco, lá está você em algum ponto. Visualize o planeta Terra girando. Quem sabe, inclusive, se você quiser, pode fazer isso. Você pode imaginar que é como se você estivesse estendendo suas mãos e projetando luz, amor, cura, harmonia, equilíbrio para todo o planeta Terra. Para todos os seres humanos que nele habitam, das crianças até os mais idosos, os saudáveis e os doentes. Os que estão passando, os que estão passando, os que estão passando, os que estão passando privações e aqueles que estão abastados. Você visualiza o planeta Terra girando harmoniosamente à sua frente. E você projetando luz, amor e equilíbrio para todas as pessoas. E também projetamos luz para todos os animais, desde os bichinhos de estimação na sua casa ou na casa dos vizinhos, até os animais mais silvestres, mais selvagens, espalhados por todo o globo terrestre. Também projetamos luz, amor, equilíbrio para as plantas, desde aquele vazinho de planta na sua casa, até a árvore mais frondosa na floresta mais distante de onde você habita. Todos os seres viventes, seres humanos, animais, plantas, seres espirituais, todos recebem amorosamente luz, amor, equilíbrio, perdão, compaixão de seu coração. Visualize o planeta Terra bem bonito, um mundo de paz, de harmonia entre as pessoas. Também você pode visualizar, emanando luz, amor, harmonia, para todo o reino mineral. A Terra, com suas pedras, terras, montanhas, areias, espalhadas por todo o globo terrestre. Pelo fogo que está no interior da Terra e que, eventualmente, se revela nos vulcões, proporcionando o calor necessário para a sobrevivência de todos os seres viventes. Para o elemento água, oceanos, mares, lagos, rios. E para o elemento ar, que se constitui em toda a atmosfera terrestre. Projete luz, amor e equilíbrio. Sim, o planeta Terra, que é a sua habitação, e prover você de tudo o que você necessita para a sua sobrevivência, em contrapartida, aí está você, devolvendo para o planeta Terra amor, respeito, consideração, energia de paz, equilíbrio e harmonia. Visualize o planeta Terra, bem bonito, girando à sua frente. E mentalize assim. Eu sou gratidão por viver num mundo de paz, segurança e amor. Eu sou a luz divina que abençoa a todos os seres deste mundo. Eu sou a projeção da consciência que leva entendimento e sabedoria para todos os povos. Eu sou a luz de cura e reparação para tudo que precisa ser curado ou aperfeiçoado. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, eu sou, eu sou. Faça uma respiração profunda. Vai espreguiçando o corpo, abrindo os olhos. Isso, gente. Eu pergunto, concorda com isso? Você é essa luz de reparação para o planeta Terra? Então, digita agora aí nos comentários, eu sou. Escrever eu sou é muito importante, viu, gente? Já falei tantas vezes. Palavra é energia. Palavra escrita, palavra digitada, é energia digitada, é energia registrada. Digita aí agora, eu sou, eu sou, eu sou. Gente, obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, pela sua amizade. Já falei isso no comecinho, repito. Não pude estar aqui ao vivo hoje, nem cedo, nem agora, mas fiz essa gravação com todo carinho para que pudéssemos, então, realizar a nossa reparação planetária. Amanhã, se Deus quiser, e se me permitir, estaremos de volta. Eu sou Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você. Sucesso e felicidade para você. Tchau. Tchau. Tchau.